Uma pergunta boa, o Gabriel perguntando aqui, doutor, fala sobre a furosemida, 40mg, como ele funciona e quem não pode tomar, para que serve? Excelente pergunta. Gabriel, eu vejo a furosemida é um diurético, é um dos diuréticos que a gente chama diurético de alça, mas o que vocês têm que saber, é um diurético potente, ele causa muita alteração no organismo se a pessoa não tiver indicação de tomar. Eu vejo pessoas tomando esse diurético para tentar emagrecer, para desinchar, vai desinchar? Vai, mas isso vai desinchar por 2, 3 dias e depois vai ganhar tudo de novo. E até esses diuréticos, eles aumentam o peso depois, é o que a gente chama de regain, que é aumentar o peso, porque o corpo, ele entendeu que perdeu massa e ele vai fazer você aumentar o apetite, ele manda para o cérebro, ele manda uma mensagem para o seu cérebro aumentar a ingesta de carboidratos e você acaba ganhando peso. A furosemida é um medicamento que deve ser usado com cautela, ele não abaixa a pressão arterial, ele é muito ruim para baixar a pressão arterial, entretanto ele é ótimo para quem tem insuficiência cardíaca, tem problemas renais que necessitam, que aumente o volume da diurese para que a pessoa não inche, então tem indicações muito específicas e deve ser prescrito por um médico, você não pode pegar e ficar tomando a torta direita não. Eu lembro uma vez, e eu vou contar isso para vocês, uma vez chegou no meu plantão uma modelo, uma modelo muito magra, assim, magra, que ela tinha problemas, transtornos de bulimia e tudo, e ela começou a tomar a furosemida para tentar emagrecer, para ficar com o corpo mais belto, seco, e ela desenvolveu um problema que é diminuir o sódio, ela fez uma hiponatremia, e aí infelizmente ela teve uma lesão cerebral e ela acabou falecendo dessa lesão cerebral, então assim, você vê que o uso indiscriminado de medicamento, isso aí vocês não vão ver isso na sua vida diária, mas a gente que está no hospital, a gente infelizmente vê essas coisas, tá? Então é uma coisa assim, é um caso que eu lembro disso até hoje, tá? Porque isso acontece, as pessoas estão tomando aí, às vezes compram fórmulas para emagrecer, e aí as pessoas de má fé colocam hormônio da tireoide, colocam furosemida, casca de cena, colocam um monte de substâncias que vão fazer aumentar seu metabolismo, fazer você perder líquidos, e isso é uma bomba para o seu corpo, depois o seu corpo vai modificar tudo isso e vai fazer você até ganhar mais peso, além de ser prejudicial e ainda muito perigoso para a sua saúde, tá bom? Muito obrigado pela pergunta aí, vamos ver. Música Música